Tá quentinho, né? Tá quentinho aí? Tá. É, porque tá frio, hein? Nossa senhora. Tem que ficar esperto, não sai daqui pro frio. Tá frio. Tá frio, galera. Frio, frio, frio. Amanhecer aqui na Serra da Canastra. Bom dia, bom dia, galera. É, começando mais um dia aqui no acampamento. Agora é sete e pouco da manhã. Acabei de acordar, umas seis e cinquenta e um. Acordei. E leva aquele período de tempo pra dar uma levantada, né? Pra realmente acordar. O sol tá nascendo aqui na Serra da Canastra. Logo mais ele vai tá iluminando o nosso dia aí. Todo esse paredão. As piscinas naturais. Aqui é o câmbio que a gente tá ficando. Ali pra frente tem uma piscina natural muito legal. Com uma pedra. Dá pra pular da pedra. De mais ou menos uns quatro metros de altura. Ali também, onde a gente tá acampado também tem uma piscina natural. Depois tem um poço gigantesco de comprido assim. Porém, o lugar que a gente mais fica é ali. Ontem, como a gente chegou, ele tava muito frio. E muito cansado. A gente acabou optando por... Ficar mais tranquilo, né? Acabamos não nadando. Mas tiramos o dia pra ficar descansando e... Organizando as coisas do acampamento. Pegando lenha, já preparando a fogueira. Já deixando tudo no jeito, né, galera? Hoje era o dia da programação da gente fazer a cascadanta. A trilha. Tanto a parte de cima, quanto a parte de baixo. Porém, a gente optou por ficar até o horário do almoço aqui no camping. Fazendo as coisas de acampamento, né, galera? Que é fazendo um café. Pegando lenha. A hora que o sol sair, a gente vai vir aqui na parte do rio. Vai dar uma nadada. Vai dar uma pulada ali na pedra. Tirar umas fotos. Fazer uns vídeos aí pra vocês. Aqui é um poço bem bonito. Bem cristalino. E aí, a período da tarde, a gente ainda vai ver se vai visitar algum lugar. Se vai ir ver o pôr do sol em algum lugar. E o passeio da cascadanta vai ficar pra amanhã. Que aí a gente vai estar mais descansado, né, galera? E é isso aí. Hoje também tenho que carregar todos os meus equipamentos. Minhas baterias. Porque eu acabei usando ontem. E agora eu saí pra... Dessa ronda aqui no acampamento. Logo cedo. Fez bastante frio esta noite. Tive até que colocar o liner, né, galera? No saco de dormir. Duas meias. Só não coloquei minha segunda pele de calça. Mas de roupa eu usei tudo. O anorak eu acabei não colocando. Porque eu fiquei sabendo que é bom não colocar o anorak. O anorak ele vai tirar o frio, o calor do seu corpo. E é isso aí, ó. Aqui a gente vai começar a achar algumas lenhas, ó. Não vou levar muito agora. Vou esperar um pouquinho. Até dar uma esquentada. E começar a levar umas lenhas grandes, né, galera? Como vocês puderam ver aí também no... Como vocês puderam ver aí no take. De ontem à noite que eu comecei esse vídeo, né? A gente tava lá fazendo uma fogueira. Ajudou bastante a dar uma aquecida. Aqui tem um passarinho muito bonito, galera. Pra quem conhece aí. Ele faz aquele ninho. Ele é meio preto, é amarelo. Ele faz um ninho que pendura. Ele fica meio pendurado, né? Coisa mais linda. Vou ver se eu acho a foto na internet aí. Coloca aí. Já vi bastante lenha aqui, ó. Vou ver se eu recolho algumas. E levo pra lá. Já já a gente vai tá passando um cafezinho. Vou ver se eu pego minha cafeteira italiana. Comer um pãozinho com pasta de amendoim. E é isso aí. E aí 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 Aqui tem uma pedra gigante, meio escura. Bem preta. Vai ser legal subir ali pra tirar umas fotos, né, galera? Chama algum amigo, algum Um parceiro aí que estiver com você. Vai ali, ó. Leva o celular. Quem tiver câmera Tira com a câmera Isso é umas fotos loucas, hein? É isso aí, galera. Aqui Estamos Praticamente dentro do Parque Nacional, né? Da Serra da Canaça É uma área muito preservada aí Não vou falar que a gente tá dentro Porque dentro não pode, né, galera? Não tem residência lá dentro Ninguém pode dormir Ninguém pode acampar Não Não pode ter fogueira E por aí vai Mas aqui é muito, muito próximo É colado, né? Coisa de Sai aqui do acampamento É Dois quilômetros Chega lá no Na No Parque Nacional Vê só que imagem linda, galera Que imagem linda O sol começou a sair lá de trás Dos paredões Que é muito bom pra gente, né? Aproveitar esse dia As coisas lindas, galera Deixa eu ver se alguém tira umas fotos aqui Que aí pega todo o paredão de fundo, né? Lá onde a gente tá dormindo Acampado com a barraca Fica bem colado, né? No paredão E vai pegar uma amplitude maior Ontem eu já fiz um vídeo Específico aí Dei uma Uma mostrada pra vocês ali Daquela área mais do gramado ali E do rio Com a barraca Com a barraca O drone Então Vocês viram imagem do chão Imagens aéreas Do nosso acampamento Aqui é uma Uma ronda, né? Que eu tô fazendo aqui Numa área maior Que abrange o acampamento aí, né, galera? Pra vocês conhecerem A mais aí, né? Que abrange o acampamento É galerinha, eu tirei umas fotos legais ali, o ideal mesmo é vir com outra pessoa e tirar também né, e umas fotos com o drone também ali ficaria show de bola, porém como é que eu acabei de acordar, é só um tour mesmo, estou colocando a foto aí para vocês que eu tirei agora com a GoPro, ela tem um ângulo bem aberto né, saem umas fotos bem legais que dá até para usar. E é isso aí, vou voltar lá para a barraca, ver se meu irmão acordou, passou um cafezinho na cafeteria italiana, na beira do rio, que lugar mágico galera, que lugar muito bom para descansar viu, estava precisando disso aqui, há mais de um ano aí trabalhando na pauleira sem parar, muito muito serviço, muito treino, então acaba cansando né galera, para você treinar demais, para quem não sabe eu tenho uma constância muito boa aí, uma disciplina, então mesmo cansado eu treino todos os dias, e aí a gente acaba ficando meio cansado né galera. Então eu vim aqui para descansar de tudo, seja de treino, seja de dieta, trabalho, e é isso aí. Essa árvore aqui bem no meio, coisa mais linda né galera. Tchau. 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 E aí galera, isso está colocando fogo lá na canela, pegar mais algumas lenhas, a gente está aqui ó com a barraca aqui. Vamos lá. Essa parte aqui eu também não mostrei pra vocês ainda. Aqui é a parte que eu falei que tem um piscinão gigante. Muito, muito grande. Ela vem desde lá, ó, na curva. Vem, vem, vem. E vai até lá na frente, ó. Mais ou menos ali. Água cristalina. Logo mais, se Deus quiser, vamos estar entrando nessas águas aí. E aí, galera, aqui é mais a pontinha que eu falei pra vocês, a curva. Faz tipo uma prainha aqui, ó. Acumulado de pedrinha com areia. A famosa praia mineira. Aqui é uma parte mais funda. E eu vim aqui pegar lenha porque, galera, aqui, ó, geralmente, o que acontece? Quando vem as enchentes, né, as trombadas, as cabeças d'água, né, traz muito tronco. E aqui é um lugar que acumula muito. Então, automaticamente, a natureza já juntou lenha pra gente, né, galera? Olha o tanto. Tem mais pra lá, mais pra cá. E é isso aí. A natureza sempre ajudando. E é isso aí. Deixa o like. Se inscreve aí no canal. Deixa o comentário. Deixa sua dúvida. Aqui é o antigo restaurante da Sol. Camping da Sol. Vou estar deixando o nome certinho aí no título do acampamento aqui. Porque eu não tô lembrado. Mudaram o nome, né, da vez que eu tive aqui anterior. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Deixa o comentário. Tamo junto. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau.